A Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, por meio da Superintendência de Gestão de Pessoas, GP, declara a abertura do novo concurso público para preenchimento de 240 vagas de níveis médio, técnico e superior. A avaliação será composta de 40 a 45 questões, com perguntas nas áreas de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, informática básica, informática avançada e conhecimentos específicos, tendo duração de quatro horas.